Erros comuns no manejo nutricional do diabetes. Olá, eu sou Cris Azolim, sou bioquímica e nutricionista especialista em nutrição para o diabetes e estou aqui para te guiar na jornada de alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e a destacar-se na sua área. Quero evitar erros comuns que podem comprometer o controle do diabetes? Então siga e curta esse vídeo, porque eu vou compartilhar sites valiosos para otimizar a sua prática e garantir melhores resultados para os seus pacientes. O manejo nutricional do diabetes é cheio de nuances. Vamos abordar alguns desses erros que são comuns e como evitá-los. Número 1, desconsiderar a individualidade. Tratar todos os pacientes da mesma forma sem considerar suas necessidades específicas é um erro. A personalização é a chave. Ignorar o impacto emocional, não abordar o aspecto emocional da alimentação e do diabetes pode afetar a adesão ao tratamento. Falta de educação continuada. Manter-se atualizado é crucial. Prescrever dietas baseadas em informações desatualizadas pode ser muito prejudicial ao paciente. Subestimar a importância da leitura de rótulos. Ensinar pacientes a ler e entender rótulos alimentares é fundamental para uma contagem precisa de carboidratos. Não integrar atividades físicas. O exercício é um componente crítico e importantíssimo no manejo do diabetes. E deve ser combinado com a nutrição para resultados excelentes. Pular refeições ou lanches. Isso pode levar a hipoglicemias ou hiperglicemias. A regularidade alimentar é importante. Recomendar dietas extremamente restritivas. Isso pode levar a falta de adesão a longo prazo. O equilíbrio e a moderação são mais sustentáveis. Desconsiderar a cultura alimentar. As recomendações nutricionais devem respeitar as preferências culturais e alimentares dos nossos pacientes. Evitar esses erros pode melhorar significativamente o controle do diabetes e a qualidade de vida dos seus pacientes. Conhece colegas que também estão comprometidos com a excelência no manejo nutricional do diabetes? Então compartilhe esse vídeo para disseminar práticas recomendadas e evitar esses erros comuns. E juntos nós podemos promover um cuidado mais eficaz e compassivo.